A história de hoje é o balde das chupetas. Ah, eu quero saber quem é que ainda tá chupando chupeta, viu? Nesse maternal. Vocês já largaram a chupeta? Vamos ouvir a história, gente, do joca, tá? O joca, gente, adora a sua chupeta. Sabe como que ele chama a sua chupeta? De pepeta. Nossa! Desde neném, joca dorme pepetando, agarrado com o soninho. Quando o joca está acordado, a sua chupeta fica na gaveta. Mas joca cresceu. Ele já estava um pouquinho grande. Já estava um meninão. E o meninão não usa chupeta. Usa crianças. Ah, gente, a mamãe do joca falou que ele precisa largar a chupeta. E você, eu acho que precisa também. Mas ele não quer jogar sua chupeta no lixo. Sabe o que o papai dele falou? Quem disse que a pepeta vai lá pro lixo? Ah, e a vovó também falou. Vamos dar a pepeta para o sapinho? Será, gente? E a irmãzinha dele falou assim, vamos dar a chupeta para as formigas. E ele começou a chorar. Ai, meu Deus, com quem que vai ficar esse chupeta? Meu Deus. Joga não concordava com nada. Ele ficava muito triste em dar a chupeta dele para um bichinho. Era melhor parecer um bebê gigante. Ele preferia ficar com a chupeta do que qualquer outra coisa. Só que a titia do joca tinha um segredinho. muito importante. E eu vou contar para vocês. Sabe o que ela falou? Que lá na casa dela tem um balde mágico, onde joga todas as chupetas de todas as crianças. Olha que legal! E cada chupeta que cai dentro do balde vira um presente. Ah, mas isso é muito legal, esse balde mágico. Pode ser carlinho, boneca, bola. Pode ser até um abraço, um beijinho, um carinho. E o joca gostou da ideia. Ele chamou seus amiguinhos que ainda chupam chupeta. E aí, sabe o que ele fez? Ele foi até o balde. Deu um beijo de despedida na sua chupeta e falou assim... Eu quero duas coisas. Uma bola nova e que ninguém me tire o meu soninho. Isso, crianças. Olha que legal! Esse balde mágico é muito interessante. Quem sabe a mamãe não coloca um balde mágico aí na casa de vocês, hein? Depois vocês me contam. Um beijo!